Oi gente, ai meu controle remoto da câmera. Enfim gente, olha só, prestem muita atenção, estou de volta, eu mesma, não a Júlia Maníaca. Bem, eu avisei num vídeo que eu vou colocar aí no ícone, de que a Júlia Jolie morreu e outra substituiu. Esse foi o meu jeito em hipomania barra mania de falar pra vocês que eu estava entrando numa crise. Assim, quando a gente entra em crise, pelo menos eu, eu quando entro em crise, eu não consigo falar as coisas de forma direta. Eu só consigo falar as coisas em metáfora. E isso é um grande problema pra se comunicar. Eu acho que uma das principais coisas que me dá agonia nessa doença do transtorno bipolar é a minha inabilidade de me comunicar da forma como eu quero. Entendem? Então, eu me comunico da forma como eu consigo, quando eu tô nessa. E a forma que eu consegui foi criando personagens, fazendo contos e, enfim, crônicas. Eu escrevi muita coisa. Basicamente, nesse vídeo eu quero falar pra vocês que, na minha opinião, a cada crise, eu fico mais esperta sobre como não me afundar, chafudar, na... né? Como não ir muito a fundo na crise. O que eu percebi nessa última crise, principalmente, é a questão da energia. Eu preciso gastar a energia que eu tenho quando eu tô em crise. E eu já tinha me preparado justamente para me expor como uma forma de gastar essa energia da crise. Por quê? Porque eu não vou estar quebrando lei nenhuma. No máximo, eu incomodo meia dúzia de pessoas. A maioria das pessoas só fica me dando força, me motivando. A maioria das pessoas é boa. E entende esse lado meu, esse lado da doença. Mas sempre tem meia dúzia de pessoas que não. Elas não entendem que eu tenho livre arbítrio... Livre arbítrio? Eu tenho livre arbítrio para falar o que eu quiser. Tendo em crise ou não estando em crise, eu posso falar o que eu quiser, né? Desde que não seja difamando pessoas, desde que não seja mentira, eu posso falar a verdade. Ninguém nunca vai me impedir de falar a verdade. E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Ninguém leva a sério uma pessoa em crise, por mais que ela esteja falando a verdade. É isso que eu descobri. Quando você está em crise e as pessoas já sabem que você é de entrar em crise, ninguém acredita em você quando você fala a verdade. É uma coisa, assim, muito curiosa. Muito curiosa. Esse vídeo aqui, eu ia chamar... Eu ia dar outro título para ele. O título seria... Eu não preciso da sua ajuda. A não ser que eu peça. Por quê? Porque durante a minha crise, eu me expondo... Foi uma decisão minha me expor durante a crise. Para vocês. Para quem... Para quem interessa. Se não te interessa, me vê. Isso aqui é um aviso, um anúncio já para a posteridade, porque eu vou entrar em crise de novo em algum momento. Eu sou bipolar para a vida toda. A doença não tem cura. Hello? Então, eu vou ficar, sim, falando besteira na internet e falando verdades na internet quando eu estou maníaca, independente de se as pessoas acreditam ou não, independente de se vocês gostam ou não, eu vou continuar fazendo, independente de se tem gente que não gosta. Se você não gosta, sai do meu canal, como tantas pessoas fizeram durante essa crise. Durante essa crise, eu perdi 4 mil inscritos, 5 mil inscritos, eu acho. Eu perdi uns 5 mil inscritos durante a crise, só porque eu estava em crise. As pessoas não aguentam nem ver a thumb, né? Nem a thumbnail de uma pessoa em crise, elas querem ver. É muito curioso como as pessoas não batem palma para louco dançar. Realmente, ninguém bate palma para doido dançar. Vocês estão, ó, agindo do jeito que vocês querem direitinho. Enfim, vou mudar o tom da conversa. Vou pegar uma água, que a água vai me ajudar a mudar o tom da conversa. Eu vou dançar. Eu vou fazer personagem. Eu não estou nem aí para vocês, haters. Seus haters. Hateres. Reitros. 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 Eu estou maluca porque eu estou falando isso? Assim, desse jeito? Eu estou maluca ou eu estou interpretando? Eu estou maluca ou eu estou fazendo cena, fazendo teatro? Me digam. I don't know the real from what I thought I saw. I can't remember where I went, where I was. Eu posso fazer o que eu quiser, estando em mania ou não estando em mania. Eu posso fazer com o meu corpo, o que eu quiser. Se eu quero expor o meu corpo, eu exponho o meu corpo. São coisas que são legais. É tudo legal. Eu não estou fazendo nada ilegal. Por que tem gente que ainda reclama? Sabendo que eu tenho o transtorno, por que tem gente que ainda reclama? Gente, teve gente falando, ai, abandono de incapaz. Só porque eu estava dançando e cantando e denunciando os homens que me assediaram no Instagram ou no YouTube. O que eu fiz de errado? Me digam vocês, o que eu fiz de errado? Eu não falei mentiras. Eu posso ter falado alguma mentira e nem lembro. Isso é. Mas teve muita coisa em que eu estava consciente, eu estava lúcida do que estava acontecendo. E uma coisa que eu queria muito falar para vocês é que os gatilhos não vêm só do presente. Um gatilho que pode estartar uma crise pode vir do passado. Pode ser um trauma que volta quando você está fragilizado. E o que me fragiliza? Pessoas me humilhando. E o que é humilhação para mim? Alguém achar que eu estou fazendo algo só porque eu estou doida. Que não foi uma decisão minha quando eu estava normal. Tem coisa que eu faço doida, tem coisa que eu faço doida, que é decisão minha normal. Tudo que eu expus na internet não me arrependo de nada. Do que eu me arrependo, do que eu me arrependi já está deletado. Tá? O que está aí, eu não sinto vergonha de nada. Porque vergonha era eu estar roubando, matando, humilhando os outros. Eu humilhei, entre aspas, quem me humilhou. Quem estava querendo me humilhar foi humilhado no meu Instagram. Quem quiser seguir meu Instagram, eu respondo todo mundo que eu acho que falou algo interessante. E eu leio tudo. Eu leio, eu leio tudo. Leio todas as mensagens. Se eu não te respondi, é porque ou eu concordo com você, não tenho nada para falar. Além daquilo de tipo, obrigada, legal, concordo. Ou porque sua mensagem foi tão estúpida que nem me deu o trabalho de responder. Au! Let's go. Water. Enfim, gente. Basicamente, o que eu quero dizer com esse vídeo? Tudo e nada ao mesmo tempo. É um vídeo de volta. Quem está assistindo esse vídeo, é porque curte mesmo o meu canal, curte mesmo, gosta de mim. Quem está assistindo esse vídeo, gosta de mim, em geral, né? Se você não gosta de mim, fecha o vídeo, vai embora. Enfim, eu não ligo de ter perdido durante a minha crise 5 mil inscritos. Porque eu sei que eram pessoas que não gostam de mim, como eu sou. E o meu transtorno é parte do que eu sou. Não tem como eu fugir disso. Enfim, gente. O que eu queria falar com esse vídeo? Só que eu voltei ao normal. Ao normal, entre aspas. É... E que tem gente que acha que gosta de mim, mas não gosta de mim. Tem gente também que acha que... Que... São a doença. São a doença. Sim, parte de mim é a doença. A doença faz parte de mim, de quem eu sou. Só que tem outra coisa. Nem tudo que eu falo ou faço durante a doença, durante a crise da doença, faz parte de quem eu sou. Como uma pessoa controlada, normal, etc. Enfim, eu não sou representante de doença nenhuma. Eu sou a Júlia e eu tenho uma doença. Essa é a verdade. Eu sou a Júlia, eu sou eu e eu tenho uma doença. Simples assim. Eu continuo sendo eu com a doença? Continuo sendo eu doente. Essa é a questão. Tipo, é uma inflamação no cérebro. A mania é uma inflamação no cérebro. Quantas vezes eu tenho que repetir isso? Se você tivesse, meu filho, com o seu fígado inflamado, ou com qualquer outra parte do seu corpo inflamada, você seria uma pessoa diferente. Por quê? Você seria uma pessoa que está sentindo dor, que está sofrendo o tempo todo. E eu sim sofro na mania. A euforia não é só mil maravilhas, tudo ótimo. Não. É um turbilhão de sentimentos e de emoções que não dá para controlar. Você perde o controle. Por quê também? Porque a inflamação é na parte do cérebro relacionada à tomada de decisões. Ou, enfim, é numa parte do cérebro que importa para você tomar decisão, para você não ser impulsivo, para você conseguir se comunicar normalmente com os outros. Eu não consigo me comunicar quando eu estou maníaca. Aí eu invento música, eu fico cantando música, tentando comunicar alguma coisa. Mas é uma prisão para mim. A mania é um tipo de prisão. Eu fico aprisionada. Até porque eu não posso fazer nada. Eu não posso trabalhar enquanto eu estou em crise. Não tem como eu trabalhar. Não adianta nada você falar Ah, isso é falta de sei lá o quê. Ah, isso é falta de não sei o que lá. Pode ser até... Mas e aí? Eu já estou na crise? Vou fazer o quê? Não tem como eu trabalhar sério na crise. A única coisa que eu posso fazer é vídeo no YouTube. Então, é o que eu faço na crise. Está explicado tudo? Não, não é tudo explicado. Não está tudo explicado. Mas, estou tentando explicar para vocês. Esse vídeo eu queria fazer antes de voltar a fazer vídeos de outros temas, etc. Eu senti que eu precisava dar uma resposta para vocês antes de voltar. Por quê? Porque sempre quando eu tento voltar e eu ainda não fiz um vídeo introdutório à minha volta vocês ficam achando que eu ainda estou surtada porque os vídeos anteriores eram deus surtada. Então, é isso. Esse vídeo serviu para isso, para dar um hello, para falar para vocês gente, estou bem. Não preciso da sua ajuda. A não ser que eu peça ajuda, eu não preciso da ajuda. E, durante essa crise, eu posso dizer só recebi ajuda que eu não queria. Que eu não pedi ajuda nenhuma para ninguém a não ser para denunciar os caras que me assediaram na academia. Científica. Os caras... Enfim. O que eu posso fazer? Os caras que me assediaram, está aí. De todas as loucuras que eu falei, isso é verdade. E... Sei lá. Vamos viver a vida, né gente? Agora, aproveitar. Ainda estou tomando muito remédio. Para quem quer saber, estou tomando ainda cinco remédios. Não falo os nomes do remédio. Não adianta mandar mensagem também no inbox do Instagram pedindo para eu falar os remédios. Eu não falo. E os meus remédios trocam toda hora. O médico decide trocar. Conforme o meu humor está oscilando, ele vai trocando. Esse é o certo. Não deu certo um remédio? Tenta outro. É isso. A ciência é... Assim, ela não tem resposta para tudo ainda. A ciência, a medicina, não tem cura para o transtorno bipolar. O que tem é o quê? Controlar os sintomas. Só isso. Controlar os sintomas. Meu próprio médico já falou. Não se preocupe com o seu diagnóstico. Ele já me diagnosticou tanto com o transtorno bipolar quanto com o TOC. Mais TOC de pensamentos compulsivos. Enfim, eu acho que... Eu concordo com o meu médico. Não é para prestar atenção no diagnóstico e ficar encucado com isso. O que você tem que fazer é... Relatar os sintomas para o seu médico. Relata todos os sintomas que você conseguir. Anote os sintomas para você relatar. Se você não conseguir lembrar na hora da consulta, anota os sintomas. O que importa é... Os remédios ajudam nos sintomas. A doença do transtorno bipolar não tem cura. O que os remédios fazem? Eles te deixam com menos energia para você não fazer besteira. Mas alguma besteira você vai fazer. Nem que seja discutir com a sua família, brigar em família. Nem que seja brigar em família. Alguma besteira você vai fazer. Essa é a real. E eu escolhi qual besteira para fazer? Me expor na internet para que outras pessoas vejam como eu fico. Se se identificar, poder levar ao médico. Olha, eu estou que nem essa menina que tem diagnóstico de transtorno bipolar e de toque. O que eu faço? E o turbilhão de mensagens que eu recebo, 99% é de gente me agradecendo. Eu só recebo meia dúzia de mensagens de gente incomodada comigo, com o que eu estou fazendo. Então pronto, vou continuar fazendo. Porque se 99% das pessoas estão gostando, pronto, acabou. Quem não gosta, vai embora. Só isso. Esse vídeo é para expulsar quem não gosta. Quem está aqui até esse momento de agora e não gosta de mim, vai embora. Só isso. Não reclama nos comentários. Não fala comigo. Não me encha o saco. Apenas assista ou não. Até você comentar, você não tinha pagado o mico. Depois que você comenta, você pagou o mico. Tá bom? Então ficamos por aqui. Até o próximo vídeo, que vai ser muito em breve. Porque agora eu estou normal, né, gente? Ai, vou fazer o quê? Estou normal. Vou de volta à normalidade. De volta à normalidade. É isso. Beijos. Fui. Tchau.